Ele é um de nós, compreende meu coração, é minha voz. Olha nós aqui de novo para falar agora sobre o papel do vereador. Gente, vamos falar dessa figura importantíssima dentro do processo eleitoral, que é o vereador, o parlamentar. O vereador é uma figura política essencial dentro da política, dentro do espectro político, onde estão situados os poderes municipais. Nós temos dentro de um município vários poderes funcionando, dentre eles o político. E o político é dividido entre o legislativo e o executivo. O executivo cuida da parte de, como o nome já diz, executar, fazer com que as leis votadas sejam transformadas em prática. Para isso, a gestão municipal tem um orçamento para fazer isso, que é voltado inclusive no legislativo. Quero destacar aqui o papel principalmente do vereador, Porque o vereador ele é uma figura que já está prevista na legislação desde 1824 no Brasil. Desde a chegada da família real praticamente ali. Não necessariamente com a chegada da família real, mas posteriormente. Porque depois de 1822, por exemplo, com a independência, houve a necessidade da criação e a Constituição, ela já trouxe a figura, foi otorgada no período imperial, já estabeleceu eleições para vereadores. E isso aí é muito importante que a gente tenha isso em mente. Porém, essa busca da autonomia do papel do parlamentar ao longo da história, ela é uma longa história, diga-se de passagem. Porque nós tivemos aí períodos coronelistas, onde o poder era muito arraigado, muito centralizado, e que às vezes essa independência no legislativo praticamente não acontecia. Porque geralmente estava-se subordinado a alguém, seja algum mando local, e isso aí interferiu demais na política. E em alguns lugares até hoje ainda se percebe essa interferência. O fato é que a evolução do papel do vereador ao longo do século XX foi grande. Muitos teóricos falam sobre isso. Raimundo Faoro, por exemplo, na obra Os Donos do Poder, destaca bastante o papel do vereador como esse intermediário. Ele é o intermédio entre a população e o poder central. Qual é o poder central? O poder executivo. Então tem toda essa importância aí entre as comunidades e também o poder central. É ele que vê as questões e que traz para a Câmara para serem debatidas e também, em seguida, após aprovadas, levadas ao poder executivo para que sejam implementadas. Atualmente o vereador no Brasil enfrenta desafios relacionados à representatividade. A eficiência da gestão municipal e a fiscalização dos recursos tem isso como atribuição. O vereador tem como atribuição fazer isso. Mas é um desafio para os parlamentares desenvolver as suas atividades. Muitas vezes, aí é onde entra a questão da própria independência da figura do parlamentar. Então a gente sabe que o vereador tem como função fiscalizar o poder executivo, representar bem os cidadãos locais. Ou seja, ele que é praticamente um... faz ali o controle social. O que é o controle social para que a gente não... não é controle da população. É controle dos recursos e percebendo, ou seja, fiscalizando a execução, trazendo para a Câmara Municipal o que foi executado, o que não foi executado. É isso aí. Os olhos da população, o vereador precisa ser os olhos da população também. Além de fiscalizar, ele precisa também propor. O vereador vota projetos de lei, apresenta os requerimentos em prol da população. Tem essas atribuições. E é muito importante que a gente se atente a esse papel, porque o vereador não cabe a ele construir nada. O vereador não sai construindo as coisas. Quem constrói é o executivo. Se tem alguém fazendo isso, está errado. O objetivo do parlamentar é legislar, não executar. Daí o nome legislativo. Então a gente precisa saber mais ou menos aí como age o parlamentar, porque às vezes tem pessoas fazendo o que não deve fazer. É muito importante e a gente vai trazer mais informações no próximo vídeo. Ok? Temos boas notícias para você. É minha força. É minha força.